Opa, e aí, Ghost? Como vocês estão? Vocês estão bem, Otaku? É o seguinte, não esqueça de deixar aquele like, vamos bater a meta de gostei, que é 5 mil gostei. Bora, então? Conto com a ajuda de vocês, Otaku. Ok, vamos lá. É, no último episódio, mano, vocês me ajudaram bastante. E eu tô com alguns informantes que estão do meu lado. Então, eu já sei onde é a base do Inê, já sei onde é a base de muita gente mesmo. Eu já sei onde é a base de muitas pessoas. Muitas, muitas, muitas. Muitas não, mas quem, digamos que, está aqui, né? E outra coisa, falaram que tem gente que tá me caçando agora, né? Tá me caçando. Mano, pode vir, pode vir, pode vir que tô esperando. Eu não tenho medo, não. Não tenho medo, não. Na hora do aperto, filho, pode vir que aqui é só bala, bala na agulha. Mas vamos lá. Eu aqui vou estar luteando o máximo que eu conseguir. Deixa eu ver esse carinha aqui. Verdade, bom. Acho que ele vendeu com coisa boa. Aqui é o spawn. Eu vim aqui pra ver se eu encontrava alguém, mas no final das contas eu não achei ninguém aqui. Então eu não vou perder meu tempo ficando nessa cidade, nesse spawn, porque é arriscado ficar aqui. É muito fácil de uma pessoa te derrubar, te matar quando você tá no spawn. Vamos ficar luteando, porque eu preciso de comida e preciso de munição, né? Munição atualmente é o que eu... Esse aqui é bom pra abrir parte. Munição é o que eu mais preciso atualmente. Tá sendo meio complicado de... Já ter pegado aqui na área pra pistola. Mas deixa. Eu quero munição pra minha sniper. Sniper. É o que eu preciso. Graças a Deus passou essa chuva. Já não tava aguentando mais essa chuva. Não tava aguentando. E não esquecem, vocês têm que continuar me ajudando. Então pode ir no comentário dos outros, escrever que eu morri, que eu perdi meus itens. Sei lá, fazer todo aquele fusel E pra ver se eles vêm atrás de mim. Que vai ser mais fácil, né? Porque atualmente poucos vão querer arriscar virem atrás de mim sabendo que eu estou armado até os dentes. Mas se dizer isso, que eu tô morto, provavelmente fala que eu morri, perdi meus itens, sei lá. Algumas coisinhas pra ver no que que vai acontecer. Eu tenho que matar zumbi ainda. Eu quero achar outro machadão. Quando eu matei o Arthur, eu esqueci de pegar meu machado de novo. Eu devia ter pego o meu machado de novo, né? Eu fui imbecil. Eu peguei só a arma e esqueci de pegar o machado. Mas tudo bem. Devia ter pegado aquele machado. Aquele machado é zica. É zica, 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 zica demais. É isso aqui que eu tenho, né? Mas não é tão difícil. Vou pegar essa bolsa aqui, é importante. Isso aqui não. Umas coisas aqui que eu posso jogar fora. Umas coisas aqui que é inútil eu ficar. Como esse machado aqui. Pronto. Algumas coisas aqui que é bem inútil eu ficar no meu inventário. Então vou guardar. Vou guardar aqui também. Beleza. Atualmente só isso. Então uma coquinha aqui. Tá, vamos lá que nós temos que continuar. Continuar porque o nosso objetivo é achar munição. Mas eu acho que aquela munição eu não vou achar em lugar tão simples assim, né? Então vamos entrar aqui. Aqui, galera, é um... Eu vou confessar. Aqui é um dos meus lugares que eu me escondo, tá? Então aí, ó. Quem... Os X9 aí, mano. Pode ir lá contar que eu fico no banco central. Pode ir lá. Pode ir lá. Mas eu quero que alguém entre aqui no meu banco. Mano, eu conheço tudo aqui. Eu conheço, tipo, tudo. Então a pessoa vai ter que se arriscar muito se ela quiser entrar aqui. E aqui que é o lugar onde a gente farma coisas de primeiros socorros. Então fica a dica aí pra quem quiser. E tá aqui. Primeiros socorros. É aqui que você vai farmar muito. Mas muito, muito mesmo. Essas bolsas é muito interessante a gente estar pegando. Porque elas são excelentes. Elas são excelentes demais. Deixa eu trocar aqui e colocar essa bag. Essa bag eu quero colocar as minhas coisas aqui que eu não tô usando agora. É bom sempre ficar com esse aqui porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Nunca se sabe. Primeiro também é interessante a gente ficar um pouco. Isso aqui não. Isso aqui também não precisa ficar. Isso aqui pode ficar aqui na mochila. Sumiu, né? Engraçado. Posso sumir. Então, vou pegar algumas coisinhas aqui. Posso continuar a lutear. Eu já vou mostrar outro lugar secreto que tem aqui. Esse aqui é muito bom mesmo. Isso aqui é um hospital, cara. Isso aqui, na real, é um hospital. Motosserra sem gasolina. Eu vou pegar uma motosserra. Porque caso quebre meu machadão, só que eu vou precisar achar gasolina, né? Pra ela ficar boa. Porque é bom a gente ter uma motosserra. Porque... Ai, deixa eu pegar aqui. Porque, tipo, se quebrar meu machadão aí eu tenho que ter uma arma branca, né? Matar zumbi com um tiro é... É jogar munição fora. Eu faço isso às vezes trulando mesmo. Mas não recomendo ninguém fazer isso, não. É, é muito ruim. É muito ruim mesmo. Eu acho que aqui não vai ter mais nada interessante nessa parte, né? Tem gente que vem aqui e esquece das melhores partes. Eu sei que já passou a gente aqui. Eu já estava jogando quando eu estava junto aqui, mas... Tem lugares esconderijo aqui, né, meu parceiro? Tem lugares que a gente se esconde aqui. E é aqui que eu vou fazer umas... Ó, melhor não contar muito, né? Porque sempre tem uns filhos da mãe que vai, né? Dedar pra nós. Mas tá aí, mano. Quem quiser é só falar que eu tô aqui. É só chegar aí e colar aí, mano. Que nós conversamos na bala. Opa, água, água, água. Água sempre é bom. Água sempre é bom. Deixa eu pegar aqui esse aqui. Opa. Esse aqui tá sujo. Eu tenho que limpar isso aqui. Eu tenho que usar água pra limpar. Deixa eu dar mais uma bisdoiada aqui. Então, a gente tá num hospital, meu parceiro. Num hospital. É um banco, mas na real... Não é um banco, só que é um hospital. Acho que vocês entenderam. E aqui, mano, é interessante a gente ir. Só que pra ir aqui tem que, né... Tem que... Tem que manjar das manjiças. Pronto. Aqui é um lugar muito bom. Aqui é um lugar ótimo, ótimo. Só que tem que tomar cuidado. Porque aqui tem zumbi. Muito zumbi. Mas aqui tem muito item. Tem muita coisa. Então, eu tô contando um dos meus segredos aí pra vocês. É, um dos meus segredos. Aqui tem muita qual? Uma M16... Uma M16... Pode ver que a gente tem que ficar atento aqui 24 horas, né? Mas o que eu tô em busca não é da... Não é da M16, né? É de outra coisa. Essa... Ah, não. Vou pegar uma veste aqui de precaução. E vamos continuar aqui. Porque aqui tem muita coisa pra nós olhar. Tem muito item. Mano, se eu não achar a minha munição da minha arma aqui, eu desisto, velho. Acho que eu achei. Acho que ela dá pra essa arma aqui. Não, ainda não dá pra essa arma. Que saco, mano! Essa munição é impossível de se achar. Mano, não é possível, mano. Quem tiver muita munição dessa aqui tem alguma coisa estranha. Sério mesmo. Supressor de rifle. Ótimo. Ótimo. Mas põe outra arma. Não quero mais mira. Comida sempre bem-vinda. Vamos continuar. Isso aqui é infinito, tá? Isso aqui... Eu digo que é infinito. Que susto, mano. Porque... Opa, isso aqui é bom. A gente tem colete sempre sobra. Eu tenho que pegar meus outros coletes. Eu tenho uns outros coletes melhores. Eu tenho que começar a utilizar. Porque agora eu tô ameaçado, né? Os negros que é minha alma agora. Esse machadinho não. Leve água e vamos. Vamos continuar. Porque aqui tem muita coisa pra nós ver. Muita coisa mesmo. Mas tem que ser rápido. Tem que curtir rápido. Isso aqui é o metrô. Isso aqui é o metrô. E aqui... Tem umas coisas escondidas. Só tem que tomar cuidado com o cachorro. Tomar cuidado com o cachorro. O cachorro aqui é perigoso. Eu não sei entrar esse cifre da mãe. Perigoso. O cachorro tem que usar munição pra matar. Normalmente. Porque isso aí é uma praga. Comida. Eu não vou conseguir... Lutear tudo isso aqui agora. Mas... Eu vou fazer uma segunda parte pra vocês. Caso vocês queiram. Porque aqui é muito importante mesmo. A gente tá... Eu vou deixar esse cifre aqui porque... Eu quero munição, mano. Eu quero munição da minha arma. Motosserra, não. Caguei pra isso, tá ligado? Deve ter pegado. Minha RP não tem fechado. Já foi. Então eu vou compensar aqui. Eu preciso urgentemente de munição para a minha arma. Mas é impossível de achar, mano. Mano, eu tô há muito tempo luteando. Há muito tempo mesmo procurando essa munição. E eu não acho. Máscara de gás já tenho. E eu não acho, mano. Eu não acho isso, velho. Eu não acho. Eu não sei mais o que eu faço. Eu tenho que ficar atento porque é pra ter um cachorro aqui próximo. Cadê minha pistola? Eu não vou gastar a munição à toa, né? Então vamos usar a pistolinha pra matar os cachorros que aparecer aqui. Eu não acho, velho. Eu não acho, não acho a minha munição. Eu já fui no exército. Eu já fui em todo lugar. Agora eu vim aqui. Fazia tempo que eu não vim aqui. Então eu contava que eu ia achar aqui isso. Mas, na final das contas, acabou que eu não achei. E aqui é muito escuro mesmo. Quem vir pra cá tem que se acostumar porque aqui é muito escuro. Mas aqui, mano. Aqui você sai em qualquer lugar da cidade. E aqui é o lugar de tudo, mano. Aqui é o melhor lugar que tem pra você procurar itens. E vamos guardar essa beia aqui. Não. Aqui que tá vazia. Mano. Aqui é o canal, velho. Pra as coisas. Só que aqui é um dos meus subterrâneos favoritos. É um dos lugares que eu mais gosto é aqui. Porque aqui é difícil acesso e é muito fácil você encontrar uma pessoa que normalmente vai se manar, mano. Não tem esse negócio de se esconder. Aqui no subterrâneo não tem essa de se esconder, não. Aquele que tiver o melhor olho pra ver e enxergar o cara, ganha. Mas, é, mano. Não tem muito o que eu fazer, não. O jeito vai ser eu invadir a base dos caras lá e torcer pra achar coisas interessantes deles lá. Que eles devem ter. E daqui você sai do metrô, você sai pra outro lugar. Mas isso aqui eu vou deixar pra um próximo vídeo. Vambora, mano. Vambora porque... Eu preciso de munição logo. Porque agora eu tô sozinho. Só tenho eu e vocês aí pra me ajudarem. Agora o negócio ficou sério, galera. Mas aqui eu vou... Agora eu vou... Obrigado.